Muito bem, já vamos com essas imagens incríveis aí, os Andes estão assim, a cordilheira dos Andes, e por lá passam os motoristas do Brasil levando e trazendo cargas do Chile. Veja aí o vídeo que o pessoal nos mandou, o pessoal lá de Santo Cristo, mostra aí. Boa tarde, um abraço aí, Rainer. Tudo certo? Positivo, tá feio as coisas lá, mano. Tempeão lá já de 10, 12 dias lá com as neves lá e complicado. Eu saí pelo tal do Pinaxado lá embaixo, mas sofri também para sair semana passada. Entrei lá na terça-feira e consegui sair na sexta. Aí é o Rogério Bisfeld, ele é de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, ele sempre leva produtos de Chapecó para o Chile e volta com frutas e salmão para Santa Catarina e São Paulo. Só que tem que enfrentar. Aí se falhar, se parar, se o tráfego for interrompido. É legal, né? Bacana, bacana. De outro lado, nós temos furacão. Começou a época dos furacões lá nos Estados Unidos. Mostra aí, ó. É o Idália, se torna furacão de categoria 3. Autoridades da Flórida fazem alerta. Ontem eu estava com o Arun Edwards no ar. Saiu, ele saiu, a internet balançou lá em Boca Raton, na Flórida. Começou uma ventania. Hoje nós vamos tentar falar com ele de novo, direto da Flórida, debaixo do furacão. Então, veja aí o radar mostrando onde estava o furacão essa manhã. Mostra, Davi. Bem na Flórida, em cima da Flórida. É. Não, eu falo por cima. Está em cima da casa do Arun Edwards, olha lá, Tampa. Não, ele fica um pouquinho mais abaixo. Ele fica em Boca Raton, ali perto de Miami. Ah, não, mas está chovendo muito ali, ó. Cape Coral, é ali que ele está por aí, na casa dele. Mas está tudo certo. Bom, e aqui em Goiás, olha, ele está aí, ó. Hum, tá. Depois a gente mostra de novo. E aqui em Goiás, o meu amigo, meu irmão, meu professor, Thelmo Heine, disse que choveu 57 milímetros nas últimas 24 horas lá em Formosa, Goiás. A terceira chuva do ano agrícola de 23 a 24, acumulado lá em Formosa. Olha que foto bonita. 73 milímetros. Não, isso daí é São Paulo, Davi, não é? Formosa, não tem esse prédio aí, hã? Formosa tem esse prédio, mas como desenvolveu? Oxe, será? Bom, que seja. Ô, Thelmo, isso daí é Formosa? Informa aí, por favor. Então, Formosa recebeu nos últimos dias 73 milímetros. E olha, sabe onde vai chover? Vai chover um dilúvio no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Essa é uma projeção para os próximos 10 dias. Mostra aí. Ó, Cruz Alta. Não deve, vai diminuir, né? Esse é um radar maluco, não é possível. Vai chover 335 milímetros em Cruz Alta, Rio Grande do Sul nos próximos dias. Santo Ângelo, 322. Joia, 304. Beira, Leias. Giruá, 258. Santa Rosa, 320. Nossa, vai cair o mundo lá. Vamos ao destaque do Notícias Agrícolas. A Virgínia Alves nos informa que chuvas pontuais cairão no centro-oeste e sudeste. Elas vão continuar caindo, mas a meteorologia alerta para alarme falso das condições de plantio. Essa chuva não dá, não é ainda, o sinal de plantio para muita boa parte do país, principalmente no centro-oeste e Matopiba. Nova rodada de chuvas vai chegar pelo sul do Brasil com volumes expressivos, mas sem força para subir. É muita chuva, mas bate no bloqueio atmosférico e não sobe. Quer ver? Veja aí, põe o radar, Davi. Como é que nós estamos agora? Olha o radarzão lá. Está chovendo lá em Brasília, lá no Goiás. Está vendo? Está chovendo ali na terra do Telmo Reine, lá em Formosa. Tem pontos de chuvas no Pará e está no Nordeste, lá no litoral do Nordeste, seco, seco. Está andando praia lá na Ceará, claro, em Fortaleza. Maranhão, Rio Grande do Norte, muito seco por lá. E aqui tem uma passagem de ar seco vindo da Argentina, subindo ali pelo Norte, pelo Noroeste Gaúcho, Santa Catarina, inclusive. Mas agora a gente precisa saber como é que fica o tempo a partir de amanhã. Quinta-feira, último dia do mês de agosto, é o programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia, que diz que a partir de amanhã, quinta-feira, a situação é essa. Umidade lá na Bahia, sul da Bahia, sexta-feira, dia 1º, aí vem uma outra tempestade lá no Rio Grande do Sul. Sábado, nossa, domingo, fica preto o negócio lá para o Rio Grande do Sul. Segunda-feira, dia 4, muita chuva no Rio Grande do Sul. Dilúvio, dilúvio. Terça-feira o dilúvio continua e ela sobe para o Paraná. Não chega para nós, Davi, que coisa. Ou chega, hein? Bom, nós vamos até o dia 6, que é a quarta-feira da semana que vem. São sete dias de previsão. Tem ali uma lambancinha para nós ali de novas chuvas, mas é uma faixa. E aí você vê exatamente o que vai acontecer no país. Mostra as artes, Davi, que nós temos com a configuração dessas chuvas que vão acontecer no sul do país. Mostra as artes, Davi. Olha, de 29, portanto, de ontem até o dia 7, dia da pátria, você vai ao desfile da força lá para o Lula? Então, você vai, Davi? Estou perguntando para você. Você vai? Você vai trabalhar comigo aqui? Vai nada. Não tem folga. Davi é escravo. Vamos lá, Davi. Então, do dia 29 a 7 de setembro, muita chuva. Olha a outra arte. De dia 2 a 11 de setembro, mais chuva ainda. É um dilúvio que está sendo programado, prometido aí para os gaúchos. Pessoal, estamos informando, hein?